Ovo Timor-Leste, jovem Timor-Uan-Hoto. E a loram 12 de novembro tinen idane e te celebra tinen Rua Nulo-Rasim-Lima-Massacre-Santa Cruz no loram idanebemos estado Timor-Leste-Foti-Tijana-nudar loram nacional ba juventude. Tinen Rua Nulo-Rasim-Lima-Liubá, jovem Rihun-Lubung-Ida. Saiu si sirane conforto pessoal, ultrapassa sirane tauk, hatudu sirane atembrani, hakatbaoin hodi desafia ambiente opressivo, repressivo, no intimidador, nebea ocupante indonesio sirahamosu, nudar esforço, hatu desencoraja, visita, delegação parlamentar portuguesa, nebea tuir lalos, visita Timor-Leste e a Tempo-Nabá, hanessam parte hatu buka solução político-diplomático ba questão Timor-Leste-Nian e a âmbito Nações Unidas. Ambiente opressivo, repressivo, no intimidador, nebea, hatanforça liutan e dililaran, ho assalto nobe indonesia sirahalo ba igreja Motael, iha madrugada, loron ruanulo resingualu fulan outubro, 1991, ho de oho mate Sebastião Rangel Gomes, hakanek joven siraseluk, ha dadur no tortura siraseluktan, ho si joven lubukida nebe hamahanhan iha igreja Motael nelaran. Ocupante indonesio sirah, ho atu kahalok atidane, hakarak hatudu momos ba timoruan sirahutu, liu liu ba joven sirahatak, ho anhira sirahkarak, igreja iha timor-leshte moos, la ozonafatin nebe joven sirah, beleretam proteção, no la ozonafatin nebe ocupante sirah, labelebok. Mas que nuné, iha loron 12 de novembro, 1991, juventude timoruan, hamrik, no desafia ocupante indonesio, ho de hatudu bom mundo, kata sirahatauk, sirahakiduk, sirah prontu atu hakilar ba mundo tomak, kataq, iha timor-leshte, funu seinafatin, no timor-leshte hakarakduni ukun rasikan, maski ocupante indonesio, intimida no reprime timor-leshte, no timoruan sirah, ho forza kilat, violencia no torturanian. Povo timor-leshte, juventude timoruan tomak, exemplo, coragem, no abnegação, nebe jovem, 28 de outubro, no 12 de novembro, sirahatudu, iha tempo nabah, seinafatin, relevante, iha processo, construção-estado, construção-nação, no libertação-povo, nebe oras nedadão, timor-leshte, halau-hela. Timor-leshte, precisa timoruan nebe, iha coragem, atuhusik, nini a conforto pessoal. Timoruan nebe, hakarak entrega ni an, hodibuka solução, ba desafio hotu, nebe ita enfrenta, iha processo libertação-povo. No timoruan nebe, banati tuir, jovem sirah, 28 de outubro, jovem sirah, 12 de novembro, no jovem sirah, selok hotu, nebe entrega, sirah, ni an tomak, ba libertação pátria nian, hakarak, husik hela, nini interesse individual, hoditau asliu interesse comum, ca interesse nação nian. Ita reencatak, iha celebração, tinan, ruanulo recienlima, massacre santa cruz, na loron nacional juventude, tinan, 2016, ita rotu bela retene inspiração, força, no atembrani, atu hakat ba uen, liberta ita ni povo, no lori desenvolvimento, maitimurleste laran tomak. Lori governo, ninaran, hakarak, hakató, parabéns, ba jovem timuruan hotu, nebe uluk, dedica-se ni an tomak, ba libertação pátria timor-leste, no halvotus, atu jovem timuruan sirah, ohin loronien, ba leatimbrani, hodit participa, ativamente, iha, construção nação, construção estado, no iha esforço nacional, atu liberta povo, husimukit, no kiak, ida, bahut-hutu, huthutu, ba ida.